Bem-vindo do canal Brasil Notícias, muito bom dia pra vocês. Hoje é 14 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Quero mandar um alô aí pra toda a galera. Alexandro... Ih, esqueci o nome do rapaz agora. Alex Rocha, acho que é Alexandro Rocha, Alex Rocha, alguma coisa assim. Tá sempre comentando aí, comentou agora falando que o Vítcio é uma estrela brilhante, né? Enfim, Alex, acho que é isso mesmo, Alex Rocha, esquece mesmo. Abraço, meu amigo, obrigado por estar sempre comentando com a gente aí. E a todos que estão sempre comentando. Gente, é o seguinte, veja só que interessante aqui essa matéria. Eu tava lendo aqui esse texto e achei, falei, vou compartilhar isso com o pessoal porque é bem interessante o ponto de vista do autor aqui desse texto. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem dar uma forcinha pra gente nos ajudar, a gente agradece pelo carinho e o apoio de vocês. Olha só, gente, que interessante. Enquanto você está trancado, eles estão aproveitando o pânico para fazer farra com o seu dinheiro. Vamos lá? Olha só. Vamos trabalhar apenas com dados oficiais, ok? Nada de achismo. Somente fatos. Ou seja, o texto aqui traz números exatos. Coisa que você mesmo pode conferir dentro da sua própria cidade. Olá, vamos lá. A quarentena está atingindo, em média, 50% dos brasileiros. Não é um lockdown total. Supermercados, padarias, lotéricas, serviços de deliveries continuam abertos. Algum de vocês ouviu falar de um funcionário de supermercado infectado? É uma boa pergunta, né, gente? Alguém viu? Porque se são os únicos que estão abertos, significa que a população vai se concentrar mais ali para fazer suas compras. Correto? Sim ou não? Né? Tem coisas que tem em supermercados que tinha em loja. As lojas estão fechadas. É natural que quem iria para a loja comprar alguma coisa no mercado, vai direto para o mercado. E nós não vemos falar em funcionário com coronavírus por aí. Mas, continuando, se a transmissão é tão violenta, não era para termos um número de casos infinitamente mais alto? Só um dado aqui. São Paulo projetou para o dia 13 de ontem 1.500 pessoas infectadas. Não, mortes. Perdão, gente. São Paulo projetou, segundo especialistas, né? Era para ter 1.200, 1.500 mortes só em São Paulo. Mais uma projeção maravilhosa do caos. Não tem isso tudo, né? Graças a Deus por isso. Mas é mais uma prova de que há um terrorismo na imprensa. De acordo com o SEBRAE, que mapeou os setores mais prejudicados pela quarentena, são 12,13 milhões de empresas que geram 20 mil,5... Ixi, é muito número, gente. Que geram 21 mil,5 milhões de empregos sendo duramente atingidas. É muito emprego. Ainda de acordo com o órgão, 60% das micro e pequenas empresas responsáveis por mais de 40, e é nesses 40 milhões de postos de trabalho que Bolsonaro está tentando ajudar. 40 milhões de postos de trabalho estão tendo seus pedidos de crédito negados pelas instituições bancárias. Estatisticamente, uma pequena empresa não consegue sobreviver por mais de 23 dias com as portas fechadas. A maioria absoluta dos empreendedores não tem reservas de capital e sobrevive com o giro do negócio. Tem gente que está assistindo esse vídeo que é dono de uma empresa nesse sentido e que está se sentindo aí, com certeza, preocupado porque é um pequeno empresário, não tem muito recurso, vinha crescendo e agora está vendo nessa situação praticamente a sua empresa com muitos anos de sacrifício indo por água abaixo. Quer dizer, o teu trabalho, o teu empenho... Eu vi um empresário falando que ele tem uma empresa há 10 anos, uma microempresa há 10 anos, que eles vêm lutando para manter a empresa ali, crescendo a empresa, e por conta do governador, a empresa, se ficar mais um pouquinho nesse isolamento, vai ser obrigado a fechar. Ou seja, o trabalho de 10 anos de um cara vai por água abaixo por quê? Por conta de ação de governadores sem qualquer preocupação com o povo. Estamos entrando na quarta semana de isolamento. Então, façam as suas próprias contas. A estimativa é que as medidas de contenção ao Covid criem de 5 a 10 bilhões novos desempregados no país. Depois eu vou colocar essa conta, não, porque o governo Bolsonaro foi o governo do desemprego. Presta atenção. Quem é que está causando o desemprego primeiro? Ah, mas precisamos evitar o pico do contágio. Essa parte é legal. Qual pico? A cada novo pronunciamento, o ministro da Saúde apresenta um novo pico matematicamente calculado. Por especialistas. Já foi em março, mudou para abril, passou para maio. Mas é pura ciência e refutável. E tão irrefutável que nunca acerta esse pico, né? Mas tudo bem. Ah, mas na Itália e nos Estados Unidos estão tendo muitas mortes. Se o José tiver intolerância à lactosa, o João tem que parar de beber leite? Pergunta. Cada caso é um caso. Maior prova disso, como já disse no começo do texto, é que não estamos em um lockdown como Itália e Estados Unidos. Ainda assim, temos baixo número de infectados e letalidade menor que os outros países. Permanecermos trancados é criminoso. Bem como é criminoso que políticos utilizem-se de agentes do Estado para coagir cidadãos enquanto usam dos decretos de calamidade pública para driblar a necessidade de licitações e fugir da lei de responsabilidade. Enquanto você está trancado, apavorado, rastreado pelo governador, como em São Paulo, ou fiscalizado por presidiários, como no Pará, eles estão aproveitando o pânico para fazer farra com o seu dinheiro. Lavem as mãos e abram os olhos. Se você não tem uma estratégia própria, então é parte da estratégia de alguém. Veja só que interessante. Eu vou repetir aqui um trecho aqui, gente, que eu achei interessante aqui. Deixa eu ver aqui onde foi. Deixa eu ver onde foi que eu vi um negócio aqui. Eu achei tão interessante aqui. Cadê? Deixa eu ver. Eu perdi aqui o ponto. Aqui achei. Enquanto usam... Aqui achei. Olha só. Enquanto usam dos decretos de calamidade pública para driblar a necessidade de licitações e fugir da lei de responsabilidade. Gente, o que tem de governador aproveitando esse momento para fazer aquela... Porque assim, quando acontecem essas questões aqui, a primeira coisa que eles fazem é... Pela necessidade e a velocidade do tempo que você precisa de ter uma resposta para dar ao povo, você precisa contratar empresas para atender uma demanda. Só que por conta da necessidade, da pressa, você burla, você cancela a licitação e traz o cara para cá, a empresa sem a licitação. Ou seja, você abre um precedente para o famoso tomar lá da cá, para o famoso ajeitadinho. Aquilo que o PT foi acusado e condenado por fazer com licitações da Odebrecht, da OAS e muitos outros, em um momento que não se podia, agora está sendo feito de forma, vamos dizer, não criminosa. Como assim, Ubley? Simples. Se não há necessidade de licitação, você pode colocar qualquer pessoa. E é aí que vai entrar agora aquela questão dos governadores, dos prefeitos, aproveitarem esses momentos para enriquecerem empresas. Não só deles, como empresas dos coleguinhas, dos companheiros. Porque não vai ter mais licitação, gente. Ou melhor, nesse período não tem licitação. Então estão aproveitando esse momento para resgatar... Presta atenção, gente, como tudo culmina numa coisa só. Esse isolamento social, ele afeta literalmente, diretamente, todas as coisas que o Jair Bolsonaro tem construído nesse último ano de 2019. E nesse primeiro começo de ano. Colocai um ano primeiro. Tudo aquilo que o PT desgraçou no Brasil. Então você tem aí, afeta a educação, que vinha se recuperando, afeta a economia, que vinha se recuperando, afeta-se a questão da justiça, que vinha se recuperando, as leis... Quer dizer, você vê, o que você tem hoje? Você tem hoje crianças sem escola. O que vai gerar um problema muito grande no final das contas, para a questão da educação brasileira. Vocês acham que eles, no final do ano, vão lembrar que houve uma crise? Não. Eles vão dizer que a educação no Brasil foi uma bosta. É assim que eles vão falar. Governo Bolsonaro falha, Abraão Weintraub falha. Não vão lembrar da crise causada que eles mesmos fizeram. Segundo, a economia. Nós tivemos a reforma da Previdência justamente para reforçar o resgate da economia brasileira. Bom, com o coronavírus, tudo está indo por água abaixo. Resultado dessa história. No final do ano, eles vão dizer o quê? Ah, porque a economia não gerou que... A reforma da Previdência foi uma desgraça. Não vão lembrar da questão do Covid-19. Presta atenção no que eu estou dizendo hoje. E qual foi outro? A justiça. As ações do governo Bolsonaro em relação à justiça vinham surgindo efeito criminalidade, feminicídio, estupros. Tudo isso... Latrocínio. Tudo isso vinha diminuindo em números ótimos. Agora, com essa crise, pela necessidade da sobrevivência, as pessoas vão começar a tomar atitudes um pouco mais agressivas. e aí, no final do ano, eles vão lembrar disso? Não. Prestem atenção que, quando chegarmos no final do ano, vão usar o que aconteceu nessa pandemia contra o presidente Bolsonaro. Não vão lembrar das ações do governo em ajudar as empresas, ajudar os empregados, ajudar as pessoas que estão no Bolsa Família, em ajudar as pessoas que estão necessitadas sem emprego. Não vão lembrar disso. Não vão colocar a culpa... Vocês viram o que aconteceu essa semana, né? Eu trouxe a matéria para vocês ontem aqui dos chinesinhos que vieram aqui e resolveram pilantrar e roubar produtos, testes, mais de 15... Cerca de 15 mil testes do Covid-19, mais 2 milhões de máscaras descartadas. Os caras roubaram para vender. Ou seja, os caras causam o caos lá na China, acham pouco e vêm aqui no Brasil para roubar. E aí nós tivemos, esses dias, o Alcolumbre, o Maia e outros pedindo desculpas pelo próprio PT de Lula, o próprio Lula, condenando a ação do... do Flávio Bolsonaro... Perdão, do Eduardo Bolsonaro, em apontar de onde veio o vírus, da China, claro. E aí o próprio PT, junto com a turma aí, pediram desculpas, disseram que era isso aqui, pediram desculpas para o embaixador. E aí, de repente, nós pegamos na pilantragem, quem? Um representante da Câmara de Comércio roubando materiais que serviriam para ajudar as pessoas no combate ao Covid-19. Então, fica bem claro, né? Onde está todas as ações disso tudo. Lembrando que esse cara, que foi preso aí do comércio, da Câmara de Comércio de Xangai, ele estava lá juntinho com o Dória. Tem foto, tem tudo, os dois ali juntinho. Ó, o cara roubou aonde? Aeroporto de São Paulo. Quem é o governador? Quem estava com foto com ele? Pois é, né? Então, vejam que há uma ação... Há uma ação... Há uma ação contra o governo federal. A pergunta, no início, está valendo. Você conhece... Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Está aí, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta que me veio à cabeça. Você conhece alguém infectado com o Covid-19? Responde nos comentários. Quantos de vocês? Nós temos cerca de 25 mil casos, parece. Quem conhece alguém infectado com o Covid-19? Põe nos comentários e eu encerro o vídeo aqui. Põe nos comentários, gente. Está aí uma boa pergunta. Quem? Ou você conhece alguém que morreu pelo Covid-19? Canal Bras Notícias. Sorry. Soi... Neste peito.